A todos vocês e a todos os meus camaradas aqui de Campinas, é uma alegria enorme estar aqui em Campinas com todos vocês, hoje principalmente com os trabalhadores aqui, com as trabalhadoras e eu vim, gente, hoje convidada aqui pela nossa querida Flávia, apenas para contar um pouquinho da minha experiência e conhecer vocês também, né? Eu também sempre fui uma trabalhadora precarizada, já fui metalúrgica, já trabalhei em empresa de alimento fui empregada doméstica há muito tempo, atualmente trabalho com limpeza não tenho medo de trabalho, como muitos, como a maioria que está aqui, eu acho que todos aqui não tem medo de trabalho, a gente enfrenta, mas uma coisa que ficou muito clara na minha vida que foi reconhecer o meu valor não que eu não soubesse disso antes, como trabalhadora, como uma pessoa que produz e que faz esse mundo girar, não que eu não soubesse disso mas eu tive uma consciência maior do meu valor como trabalhadora e como eu faço o mundo girar de verdade depois que eu conheci o marxismo, depois que eu me engajei na luta, depois que eu me organizei a todos os trabalhadores que estão aqui hoje, a todos os estudantes, todos vocês, meus camaradas sabem que isso é muito importante, quando você se organiza, quando você se junta com outros trabalhadores porque uma coisa o capitalismo faz e ele faz bem, e ele faz muito bem é separar os trabalhadores eles querem a gente separado, eles não querem a gente unido porque quando a gente está unido, não tem supervisor, não tem encarregado, não tem ninguém que vá humilhar a gente não tem dono de empresa que segura a gente então é uma coisa que eu tenho muita consciência e que aqui eu quero deixar muito claro dentro da fábrica, dentro de qualquer ambiente de serviço, seja ele qual for você tem só um companheiro de serviço lá, você tem que estar unido com ele você tem que estar unido com ele, porque é a união que faz a diferença porque quando o encarregado fala, ah não, isso aqui, ó, isso aqui, deixa aí que é o outro que faz você não vai ajudar, é que não é obrigação sua você não pode fazer isso, você tem que falar, não, aqui, quem está me ajudando aqui não é quem está me pagando, não, quem está me pagando essa miséria quem está me ajudando aqui é o meu companheiro de serviço então foi uma das coisas que eu aprendi e que depois do marxismo eu voltei muito mais muito mais forte na minha vida, que é, nós temos que estar unidos, temos que estar organizados ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas a vida é muito corrida, ah, mas não dá pra fazer isso não, dá pra fazer sim, a gente consegue se organizar, a gente consegue se unir não é só o MRT, não é só o Centro Diário que consegue fazer isso a gente tem que conseguir fazer isso junto com todos os trabalhadores, com todos que são nossos companheiros e companheiras as mulheres, as mulheres são a grande maioria, gente eu trabalhei na JBS há 4 anos a grande maioria das meninas que trabalhavam à noite na turma que trabalhavam à noite era mulher lavando máquina e que homem, só o homem que lava ah não, mas ela lava, ah, mas coloca ela se ela limpa entendeu? Então assim, lá dentro não tem essa diferença ah, não tem essa diferença, então por quê? Porque eles querem lucrar eles não querem saber o que você, o tanto que você vai sofrer, entendeu? então cada vez, cada vez que o patrão falar que o seu companheiro, seu inimigo, é mentira você tem que se organizar, você tem que ouvir o outro, você tem que sentar do lado do outro, entendeu? nessa empresa que eu trabalhei, a gente era orientados a nem conversar com as terceirizadas a gente era orientado a não sentar com elas olha o absurdo, porque é assim, é como se a gente não fossemos todos trabalhadores de uma mesma empresa ah não, é como se eles queriam colocar que esses trabalhadores, essas trabalhadoras não, sei lá, são inferiores a gente nem tem ninguém inferior, trabalho é trabalho, mas o marido é todo mundo junto então, olha, o outro recado que eu quero deixar para todas vocês aqui é exatamente isso vamos ficar unidas, vamos ficar unidas, se organizar, se organiza procura algo que você sente firmeza, pessoas que vão defender você e que você vai ser junto vocês que chegaram agora no MRT, que vocês conhecem o Esqueda Diário não pense que a gente está aqui, ai, querendo ganhar vocês porque, nossa, vocês são legais não, vocês são trabalhadores, são pessoas importantes e podem fazer a diferença na luta de classe é isso que o Esqueda Diário traz para todos nós, é isso que o Esqueda Diário faz eu falo muito apaixonadamente, porque é realmente isso eu estou no MRT desde 2012 para 2013 e assim, fez uma diferença na minha vida profissional, como trabalhadora porque eu estava organizada e eu passo um convite, se organizar com a gente, que nem o Fabrício falou né, o trabalhador lá de outro estado, no cartaz, apoiando a greve da MRT por quê? isso é consciência de classe aí, quando esse trabalhador estiver lá também numa luta consciência da MRT vai fazer a mesma coisa vai fazer a mesma coisa, por quê? porque é um companheiro de luta trabalhador é trabalhador em qualquer lugar a gente tem que estar unido, tem que estar organizado mulheres, principalmente as mulheres, elas são a grande maioria, gente é impressionante como a mulher está em todos os espaços e principalmente nas fábricas e assim, linha de frente a gente é linha de frente, não podemos jamais esquecer disso e nós trabalhamos triplo a gente cuida da casa, a gente cuida da fábrica cuida da casa, cuida da sociedade criamos os nossos filhos para isso então é muito importante estar organizado eu estou falando aqui com muito, mas assim, com um coração cheio de alegria por estar aqui eu vim lá de São Paulo pra cá hoje, pra conhecer a trabalhadora da MRT pra conhecer vocês os que eu não conheci ainda porque aqui a gente vai ali, eu conheço mas eu queria deixar isso muito, mas muito claro pra vocês é muito importante você se organizar chega em casa, conversa conversa com a sua vizinha conversa com a sua companhia de serviço conversa com uma pessoa no ônibus que puxa conversa com você fala, olha, o que você está fazendo pra mudar as coisas do seu trabalho o que você está fazendo pra que os seus direitos não sejam tirados de você é isso que a gente tem que falar é isso que a gente tem que conversar a gente tem que fazer isso aí a gente tem que se organizar por quê? porque é eles que precisam da gente as grandes empresas elas não funcionam assim no corpo os trabalhadores então, o capitalismo é assim ele faz com que a gente esqueça isso, né? ah não, a gente, não não, não, não tá não tá nada beleza o cara tá lá voando lá no espaço por quê? porque tem um monte de gente trabalhando pra ele entendeu? sei lá, eu dei esse exemplo porque é mesmo não, é mais ou menos isso então eu queria deixar aqui o meu carinho o meu recado pra que a gente se organize a todos os trabalhadores que estão aqui hoje com prazer enorme estar aqui com vocês assim, pra mim é o fogo que eu tomo nessa luta e uma luta, gente que ela vai até o final da vida sabe? não adianta você escurecer não, que não dá pra escurecer a gente tem momentos que a gente fica meio assim meio desacreditando só que não a gente tem muita força a gente não pode perder essa força que a gente tem é o trabalhador que move o mundo sempre falo isso porque é assim que eu me sinto esse mundo gira porque nós fazemos ele girar então é isso deixo aqui a minha saudação e quero dizer também que assim todas as mulheres e trabalhadores são uma inspiração pra mim eu tenho 50 anos já trabalhei muito continuo trabalhando vou trabalhar um pouco mais mas as mulheres inspiram os trabalhadores inspiram suas lutas suas verdades você reconhecer isso então aqui eu deixo todos vocês aqui é uma inspiração pra mim e eu estou muito feliz de estar aqui e podem contar com a gente podem contar com a gente porque nós estamos juntos todos nessa luta muito obrigada gente muito obrigada a todos nós obrigada a todos nós obrigada a todos nós obrigada Obrigado.